O assunto é polêmico e divide opiniões. Como eles cometem erro, né? Eles têm que assumir, né? Vota os 16, são responsáveis, né? Então tem que assumir o que eles fazem. Mas o fato é que em Japecó, em mais da metade dos crimes, os menores estão envolvidos. A constatação é do setor de homicídios da Divisão de Investigação Criminais em um levantamento de 2013. Somente entre ontem e hoje, por exemplo, seis adolescentes foram detidos. E entre as motivações para o cometimento dos crimes, está principalmente o tráfico de drogas. É que a droga propicia um dinheiro fácil para o adolescente. Então há questões, com certeza, sociais envolvidas no meio, que acabam conduzindo esse menor a traficar para obter, com certeza, algum dinheiro, esse tipo de coisa. O atual Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Japecó tem apenas 10 vagas e está sempre super lotado. O problema acaba facilitando fugas. No último final de semana, 15 adolescentes fugiram do CASEP. A polícia continua trabalhando para recapturar os foragidos. Mas seis ainda não foram encontrados. No dia que aconteceu o problema da rebelião, a gente estava com 17 adolescentes. A nossa capacidade são para 10. Entendeu? Então estava super lotado, inclusive com adolescentes condenados que vieram do CASEP por tentativa de rebelião lá no CASEP. É um problema frequente em virtude da falta de vagas. A solução é a construção de um novo CASEP que vai ter 10 vagas a mais. O terreno já foi entregue pelo governo do estado e as obras devem começar em maio.